Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! E galera, hoje é sabadão, dia de curtição, mas antes, deixa aquele likezão. Se inscreve no canal, se você é novo, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E sigam todas as nossas redes sociais que estão aí na descrição, certo? Exato. Então bora, bora que hoje o dia vai ser divertido, porque a gente precisa... Relacionamentos, né? Relacion... Ai, relaxei. Eita, gordinha! Eita, vira pra cá, ó! Galera, se estiver batendo algum vento aí, desculpa, mas o almoço foi bem totoso. Foi. Foi bem gostoso, agora a gente tá indo lá pro cinema, né? Sim. E eu não tô andando e gravando, porque tá batendo muito vento. A gente vai assistir o que mesmo? Baby Driver. É um bebê dirigindo? É. Galera, a gente tá indo ver esse filme porque é o único que tem pra assistir. Os outros a gente já assistiu. E também tá com uma nota muito forte naquele site dos Tomatos. É. Tá bem alto. É. Então, a gente tá indo assistir lá agora. Começa às três e... E meia. E três e meia da tarde. E por incrível que parece, a gente não vai conseguir pagar mais barato hoje. Pois é. Não sei o que tá acontecendo. Acho que é porque em breve, galera, vai abrir um shopping aqui perto do nosso bairro. E eles vão pra lá. Não vai ficar mais ali o cinema. Exato. E aí, é por isso que eu acho que já tá aumentando pra galera já acostumar, né? É, provavelmente. Porque quando eu abrirei o meu local, vai ser um cinema mais chique, mais bonito. Então, eles vão querer comprar mais. Provavelmente vai ter IMAX, vai ter 3D, vai ter 4D. Sabe como é que é 4D? Dizem que a cadeira tá treme, conforme o filme. Não. É? Não, não tô, baby. Eu vou te mostrar que eu não tinha em casa depois. Mas o Leon e a Nilce, quem não conhece o cadeia-chave aí, eu vi um vídeo deles, eles foram assistir o Homem-Aranha. Conforme o Homem-Aranha fazia os bagulhos com as teias, a cadeira tremia e mexia e virava. Uau. Louco, né? Sim. Galera, tá vendo essa última linha aqui? Então, mesmo se o sinal estiver fechado ali, você pode virar se não vier nenhum carro. Né, gordinha? E nenhuma pessoa. Né, você pode fazer isso, né? É diferente. Sim, pelo menos aqui eu nasci no estado de Tennessee. Eu não posso falar de outros estados, porque só morei aqui em Tennessee. Quando eu cheguei aqui e a minha sogra vira e a minha sogra fazer, eu falei, ela tá errada. Não pode. Olha lá. Tá vendo? Tá fechado e mesmo assim você pode virar. Olha lá, a moto vai virar, se liga, a moto virando. Não tem pessoa, vai embora. Né? Facilita no trânsito, né? Facilita, sim. E aí, gordinha? E aí? Galera, acabamos de sair aqui do cinema. Assistimos lá o Baby Driver. Eu não sei como é que é em português. Mas se vocês souberem, deixem aí nos comentários pra gente, porque a gente não sabe. Aliás, nem sei se já saiu no Brasil. No filme tem o ator que fez o Shane do The Walking Dead. Eita. O Shane do The Walking Dead. O ator que faz o motorista lá é muito bom. Tem o cara que fez House of Cards, que eu não lembro o nome dele. Eu também não, mas ele é um ator muito talentoso. Eu gosto de todos os filmes e todas as séries que eu já vi com ele. Eu adorei. Cara, o elenco é muito bom. Gostei muito da trilha sonora do filme. É muito boa. A única coisa que me deixou meio pá, assim, no meu filme, é que no meu, me deu um pouquinho de sono, assim, um pouquinho. Mas, em si, o filme por completo é muito bom. Eu adorei, assim, tocou no meu coração, teve ação, teve coisas mais emocionantes. Teve, tipo, teve um pouquinho de tudo. Eu gostei muito. Eu adorei. Pra mim, vai, quatro pipocas em meia. Pra mim também, galera. Não merece um cinco, assim, porque... Porque não foi um filme perfeito. É. Mas foi um filme muito bom. Super repreendente. A ideia do filme é muito boa. Tipo... Sim. E os atores. Meu Deus, adorei os atores. Faltou uma coisinha que eu ia te falar. Esse filme lembra muito, sabe o quê? Sabe o quê? Uma mistura aí de La La Land com Velozes Furiosos e Banco do Central lá do Brasil, que quando roubaram o banco. Tipo, é a mistura dos três. E quando você fala isso, parece... Nossa, deve ser uma bosta. Mas, tipo... Na verdade, deu super certo. É. Eles realmente conseguiram executar essa ideia de uma forma incrível. É, mas não vou falar, mas não vai no cinema assistir quando estiver no Brasil. Recomendamos. Ou se não... Eu não sei se ainda está no Brasil ou se já está. E reparem, nós não estamos comendo pipoca. Pois é. É, galera. A gente meio que enjoa um pouco, né? É verdade. É, mas... Primeiro, a gente volta. A gente volta de comer pipoca no cinema. Cinema sem pipoca não é cinema, mano. Eu discordo. Eu acho que tem que ter... Alguma é comida, mas se não tem que ser pipoca. Não. Galera, a gente está aqui na TJ Maxx. Onde tudo... De marca, coisas boas. Mais baratinho. Muito mais barato. E nós estamos em busca de uma garrafa nova pra mim. Por quê? Olha o que aconteceu com a minha. Ela também não foi muito barata, né? Não, não foi muito cara, na verdade, né? Custou, sei lá... Seis, sete. Seis dólares. E também não é uma marca muito boa e é plástico, então... É. Acabou estourando, né? Vamos ver se a gente acha aqui o setor das garrafas. E ver se a gente consegue... Arranjar alguma coisa boa, não tão cara. E eu estou querendo até aquela de material aqui, como a gente fala, velho? Que mantém bastante tempo a água gelada. Que essa aqui não mantém, cara. Exato. A gente pega a água, leva para o cinema, já está quente. Chegou aqui no setor da garrafa, mas a gente foi interrompido por uma bolsa aqui, que o Gordinha viu? É, estava aqui no lugar errado. Estava te procurando, né? Exato. Olha aqui. Na Inwest, galera. Ela custava na loja, ó... 89 e está aqui por 30. Galera, é aquilo que eu falei. Você encontra muita coisa barata aqui, boa. De marca. Combina. Combina com a minha roupa, gente. Amor, é o destino de Deus. Temos que comprar essa bolsa. Hoje não. Com certeza não. Desculpa. É o plano de Deus. Combina com a minha roupa. Foscura. Mostra aí para a galera. Olha, galera. Tem tudo isso aqui, ó, de garrafa. Tem várias, 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 várias. Mas eu vou mostrar algumas interessantes aí para a galera e mostro o preço. Vai, o tamanho disso, gente. Você quantos litros? Três litros? Mano, é muita coisa. Isso é mais para a galera que malha, né, bebê? É maior que a sua cabeça. Põe lá na sua cabeça. Para a galera ter noção. Olha isso, gente. É maior mesmo, né? É maior. Está embaixo. Aí, galera, oito dólares. Essa garrafa não está cara. Não, mas ela não é aquele tipo que, né? Que deixa geladinha, né, baby? Vai cair, vai cair. Meu Deus. Florzinhas. Amei. Uh, mosca. Ok. Gostei muito. Treze dólares, galera. Provavelmente é daquelas que mantém gelada, né? Sim. E essa aí? Eu sei. Parece um copo. É bom para quem trabalha em um escritório. Mas não é de criança. Você está do ladinho, ó. Não, não é de criança. Eu já vi adultos com esse tipo de cola. Claro, tem um canudinho aí, baratinho. Três horas. Mas é aquilo, né? Não vai ficar geladinho, né? É. Dura pouco tempo. Para a criançada, Batman. Olha aí. Que da hora. Quatro, não. Quanto? Cinco doletras? Sim. Cinco doletras. Com taxa vai ficar um pouquinho mais. Eu gostei, mas não vai manter a sua bebida gelada ou quente. É legal que ela tem um bobininho para segurar, né? Sim. Tem umas que não tem isso. Eu não gosto muito. Tem que ter algo para segurar, porque senão é ruimzinho para você andar na rua e tal. Quanto, gordinho? Aí, galera. Quatro dólares uma garrafinha dessa. Eu estou na dúvida do que pegar, baby. Pega uma garrafa roxa e rosa. Hum. Com flores e cachorrinhos. E depois dá para mim de presente. Ela está achando que eu sou o quê, meu? Eu falei? Dá para eu. De presente. Porque eu preciso de um presente. Faz tempo que você não compra algo para mim. Faz um dia. Um dia, gente. Um dia inteiro sem presente. Você ganhou quase duas semanas de presente de coisa chegando da China. Já estamos aqui no Starbuckszinho, né? Nossa, está calor, gente. E é por isso que a gente pegou um cafezinho gelado. O meu é um frappé. Que eu sempre pego, que é o... E o YouTube pegou algo diferente. Você pegou um java-chip frappé. Que é tipo frappé com gotinha de chocolate. E eu peguei um mint night, mint mocha frappé. Que é chocolate com menta e café. E é tudo gelado. E sabe o que é interessante, galera? Que a gente não pagou nada. É uma das coisas que... Assim... Eu me impressiono demais. Aqui nos Estados Unidos. As pessoas, às vezes, tipo... Fica por minha conta. Sabe? E não são pessoas que estão saindo com a gente. É o cara que está trabalhando. E já é a segunda vez que acontece não o Starbucks com a gente. É que chegamos e imediatamente eu vi a roupa do cara. E eu sou muito chupetida. Então eu falei... Nossa, adorei sua roupa. E ele falou... Vocês podem estar gentis comigo. Quer saber? O café é de graça. Até falei brincando com ele. Nossa, tua roupa é muito tropical. E ele achou legal que conversamos, sabe? Sabe por quê? Aqui, pelo menos no sul, galera. O povo é muito fechado. Não conversa com o povo que trabalha. É raro. É raro. Às vezes, quem está trabalhando, especialmente em restaurantes ou cafés, esse tipo de trabalho, os funcionários são tratados mais como escravo do que como pessoa. E eu acho que, às vezes, quando você é extrovertido, quando você conversa, além de simplesmente fazer seu pedido e pagar e acabou, eu acho que a pessoa sente muito que, tipo, uau, alguém conversou comigo. E isso me deixa triste. Eu fico triste que foi impressionante pra ele, que eu falei com ele, sabe? Exato. Ia dar, o quê? Uns 11 dólares. Nós íamos usar o nosso gift card, que foi dado de presente pela nossa amiga Kate e o Joseph, nossos vizinhos, que a gente ajudou eles na semana passada a cuidar dos gatos. A gente não gravou, porque era a casa deles e tudo mais. Eles não estavam em casa, mas a gente ajudou eles, eles deram esse presente pra gente usar o gift card. Aí o cara simplesmente dá um presente pra gente, sabe? Pra mim foi tocante. Às vezes eu enfrento pro concedo, eu enfrento gente. Às vezes eu simplesmente não me dou bem com a cultura, com o povo. E aí alguém faz isso. E ainda nos dá esperança que existem pessoas no sul boas. E alguém fazendo algo assim, eu fico, uau, alguém foi tão genteelinho. E depois conhecemos também um rapaz que é da Liberia, é isso? E também trocou ideia com a gente, foi muito legal. A garrafa que eu comprei foi essa aqui, ó. Pura coisa de ouro, olha. Garrafa de ouro? Eita, vou vender. Vou roubar e vender. Nada mais sua. E é legal, tipo, eu sempre quis umas coisas com essa cor, sabe? Eu gosto dessa cor. E tipo, galera, 10 dólares. Quase um litro cabe aqui. E eu uso bastante pra beber quando eu tô editando ou quando eu tô fazendo algo. Ele realmente, quando ele compra uma garrafa, ele usa essa garrafa até quebrar, até ficar destruída. Então, esses 10 dólares, esses 10 dólares foram um investimento, sabe? Ele realmente vai usar essa garrafa. Então é isso, galera. Com esse cafezinho aqui que a gente vai finalizando mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar um grande like. Redes sociais estão todas na descrição. Sigam lá, porque a gente tem feito lives frequentemente no Facebook e no Instagram. Mas, gordinha, qual que era a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui? Deixar nos comentários. Hashtag café de alegria. Então, deixa aí nos comentários que vocês acham dos vídeos. Deixa aí que vocês acharam desse vídeo, dessa gratidão do rapaz que ele fez com nós. Se inscreva aqui no logozinho também, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos na tela. Por favor, assistam e deixem um grande like. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.